Penevei-se ruim dentro do rato Amanhã estou lá para ver o jogo É não, quarta-feira Ele é no frente e faz o gol Corre, furrou o cara, esse macaque furrou o cara Ai, cruza Gol, 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 caralho Gol, 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 gol Eu sou muito orgulho, com muito amor Eu sou muito louco, com muito orgulho, com muito amor Pega! Pega! Opa! Fala! Bora lateral! Fala! 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 Corra! 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 Cora! Corra! Corra! Calma! A CIDADE NO BRASIL 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 UUUUUUUUUU NÃO Bora porra, acreditam vei . 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 Pra pegar esse aqui é o que é esse, pra virar pra eu andar turma Não tem bala, não tem bala. 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 Não tem bala.